Bom dia, meus caros amigos no Bicharques. Ah, meu Deus do céu. O que aconteceu de ontem para hoje, hein? O que vocês fizeram, hein? O que vocês aprontaram no mercado? Gente, pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus, você que segue o canal, você que está aqui todo dia, o que mudou de ontem para hoje? Gente, não mudou nada. Nada, não mudou absolutamente nada. Ah, o nome, mas o mercado caiu, olha aqui. Olha o Bitcoin que está fazendo comigo desde ontem. Ah, não sei o que lá, 7% pelo amor de Deus. O mercado não mudou. O mercado não é manipulado. O mercado não traiu você. Se você vem usando aí com bastante frequência esse treco que Deus colocou acima do seu pescoço, você estava preparado para tudo, tá ok? Bom, eu só vou repassar para provar para você que o mercado não mudou, coisas que nós discutimos ontem, tá? Nós discutimos aqui ontem. Primeiro, Bitcoin estava formando essa cunha. Frase minha de ontem. Pessoal, esta cunha está me preocupando um pouco porque cunha tende a romper para baixo e aquele mardito dessa resistência aqui, desta resistência aqui que eu tracei nesse dia. Eu sei que eu tracei no dia 20. Não, não foi no dia 20. Foi no dia 20 de julho. Nós estamos no dia 20 de agosto. Eu tracei aqui esse treco aqui no canal, esse suporte aqui, esse aqui, vamos ver quanto é, 24,277. Falei, galera, essa recusa aqui foi uma recusa forte de alta, foi uma belíssima exaltão. Vamos traçar esse treco aqui porque a hora que o Bitcoin romper isso aqui, é muito provável que ele rompa essa VWAP, essa linhazinha laranja, e vá buscar lá a região dos 27, 28, quiçá 30 mil dólares. Mas se ele não romper, vai confirmar eventualmente essa cunha e o alvo 1 da cunha é isso aqui, que é a abertura da cunha, que é a região aqui dos 19, 300, mais ou menos. E o alvo 2 é o tamanho, é esse treco aqui, é o mastro da bandeira. O mastro da bandeira, que agora a gente vai precisar mudar, porque o mastro da bandeira não está aqui agora. O mastro da bandeira, ele está aqui. Então, vou colocar ele aqui, nessa linhazinha aqui bonitinha, que é onde houve o rompimento. Então, uma possível previsão aqui da região dos 14, se o treco bate alvo 2, ele está vindo aqui para a região dos... Vamos ver onde aqui. Região dos 13 mil, tá? Ai, mas eu acho que não vai. Cara, você pode achar o que você quiser, velho. Faz uma análise e mostra por que não vai. Então, vamos lá. Fato, rompimento de cunha com suporte aqui na VWAP desse fundo, segurando até que razoavelmente bem. O volume, o preço caindo com um decréscimo de volume. Eu diria que a vela de hoje é fundamental, porque amanhã é sábado, depois do domingo o volume é baixo. Tradicionalmente, no final de semana, tá? Então, a vela de hoje, segurando aqui nessa VWAP, né? Que foi traçada aqui no fundo. Ah, não quer traçar aqui? Quer traçar aqui no outro candle? Não tem problema nenhum. Vai ver que tem mudança, mas não é uma mudança muito absurda não, tá? Já vai processar aí já já. Aí, ó. Tá vendo? Beleza? Porque todo este volume que vem pela frente é mais relevante do que esses dois candles isoladamente. então, pode ser que a gente veja um eventual respiro aqui, né? Com o provável reteste dessa cunha, quem sabe, animando todo mundo, um reteste dessa cunha aqui seria, coincidiria com o reteste do rabo dessa VWAP aqui na região dos 23 e 500. Pode ser que a gente veja aqui bater alvo 1, né? Tem até um suportezinho feito por essa região aqui. Ver isso aqui bater alvo 1, né? Que é aqui na região dos 19, 400, 19, 500. O alvo 2, o buraco é mais embaixo. Já mudou porque o rompimento foi antecipado aí. Já mudou para os 13,700, né? Com uma aparente recusa clara do nível 0,5 de Fibo aqui, tá certo? Então, esse é o mercado. E o 0,5 de Fibo, para piorar a situação, ele corresponde ao POC desse movimento, tá? Nada mudou. Eu vou te mostrar como nada mudou, gente. Eu vou te mostrar como nada mudou. Você precisa ter... Sei que já não tem. Sei que você já não está calejado. Eu vi. Eu achei legal, cara, os comentários no grupo Nubsharks ontem. É, pá, pá. Pessoa colocando três, quatro referências ali. Falando eu estava esperto. E que bom que você estava esperto, né? Porque a gente está crescendo junto no canal. Eu também tenho aprendido muita coisa, tá? Olha o Dixie aqui, tá? D-X-Y, índice do dólar, tá? Falamos sobre o índice do dólar ontem, tá? Falamos sobre o índice do dólar ontem, que ele vinha aqui caindo. Vinha aqui caindo lindamente, tá ok? Beleza, deixa eu trazer isso aqui para cá. Tá certo? Mas ele havia rompido essa LTB com suporte nesse pico aqui, ó. E ele está agora, né? Se tudo correr bem, ele está parando aqui nessa pequena acumulação dessa região aqui. Pode vir até aqui, ou pode... Eu vou até dar uma esticadinha aqui na minha LTA, né? Meio sem vergonha. A gente pode ver o Dixie aí a 110 de novo, tá? Pelo menos é o que a análise gráfica indica, não é o que eu estou falando. Outra coisa aqui importante, que a gente tinha falado ontem. Ó, tudo de ontem, gente. Tudo de ontem, tá? Ontem, estava falando sobre essa cunha nos bons 10 anos dos Estados Unidos, né? Uma grande esperança para o mercado em geral... Olha, essa linha está meia torta. Uma grande esperança para o mercado em geral era que isso aqui realmente tenha formado aqui um ombro, uma cabeça e um ombro, rompimento, reteste para desabar. Ainda não desabou. A análise gráfica diz que isso vai desabar, tá? Vai pelo menos aqui... Olha só como o mundo dos ativos é lindo, como as coisas não são manipuladas. E se são manipuladas, o gráfico reflete e antecipa, né? Olha aqui o movimento possível de Dixie aqui, ó. Tá? Vim aqui e cair para subir de novo. Olha o movimento possível aí, quem sabe para os próximos dias. Tá ok? Ou pode romper aqui para cima e ferrar tudo logo de vez. Outra coisa que a gente tinha falado aqui antes. Eu vou passar por tudo, tá gente? Porque eu recebi um monte de mensagem aí no PV de o que aconteceu, né? O que aconteceu? Não aconteceu nada, tá? Olha aqui. SP500 querendo fazer o rompimento da cunha. A gente já tinha falado antes que essa subida aqui estava com uma diminuição de volume. Dava para perceber aqui que as quedas eram sempre com volumes amarelos ou laranja. E que essa cunha aqui subindo, totalmente dominada pelo varejo, né? E aqui aparentemente temos um rompimento. Pode ser que seja um rompimento. A gente vai ter que esperar o mercado americano abrir. Perdão. Para ver se isso aqui de repente volta um pouquinho. Ou então, se já é rompimento verdadeiro, sabendo que a gente tem aqui já alguns alvos de fibro, tá? Outra coisa que a gente tinha falado. Vamos ver qual que é esse aqui. É esse aqui? Espera aí. É esse aqui mesmo. Porcentagem de stablecoins em relação... Olha isso, gente. Porcentagem de stablecoins em relação ao market cap total. Isso aqui indica uma saída forte. O povo vendendo forte, né? As altes e se dolarizando. Seja em USD, USDT, USDC ou Indy. Essa cunha já antecipava isso. Quando ela chegou aqui e tocou nessa região de suporte. Então, anteontem a gente teve uma ameaça. Ontem a gente teve o rompimento. E hoje a gente teve a confirmação desse rompimento, tá ok? Outra coisa para deixar você ainda mais ligado aí, tá? Outra coisinha aqui para você ficar mais ligado. Dominância do Bitcoin. Isso aqui é a dominância real, tá? Beleza? Aprendi com o meu amigo Bruno aí a fazer a dominância real. Que nada mais é do que o market cap do BTC, mas tirando o SDT, o SDC. Vê o SD que ele não concorda, mas eu tiro também. E o DAI que ele não concorda, mas eu tiro também. Tá certo? Então, a dominância real do Bitcoin é subindo com... Quer ver? Olha aqui, ó. O market cap das shitcoins, que nada mais é do que o total menos o BTC, menos o ETH, né? É querendo cair aqui. Uma queda forte. Ontem, uma pequena recuperação. O que a gente tem que ficar de olho hoje, né? Tem que ficar de olho o seguinte, porque com a caída do mercado, muita shitcoin caiu, né? E tá lá com funding mega negativo. Então, eu queria mostrar três diferenças aqui pra vocês. Três diferenças, tá? A primeira dela é a TRB, tá? Vamos pegar aqui. Cadê a TRB? Tá? Então, três moedas pra você analisar o que aconteceu com elas ontem e o que está acontecendo com elas hoje, tá? Então, vamos lá. Se você olhar a TRB, e agora eu vou ter que partir aqui pra uma hora, vou vir até aqui. Desculpa, esse é o gráfico que eu gosto de trabalhar. Vim aqui pra uma hora. Cadê a TRB? Ah, vamos aqui mesmo, vai. Então, uma hora, vai. A TRB, entendeu? Ela está com o funding positivo. Ela estava com o funding negativo e positivo. Negativo e positivo. Mas ela está com o funding positivo e foi a única que não rompeu nenhum suporte importante. Você pode ver que o suporte dela aqui, o suporte bom mesmo, ela deve estar testando esse suporte agora aqui, tá? Deve estar testando. É mais ou menos aqui. Se o funding da TRB continuar positivo, o Bitcoin estabilizar, é muito provável que a gente possa ver aqui um movimento de queda aqui até os 31, 32 mil dólares. Até, vamos lá, se a gente olhar aqui, algo 1 seria aqui nos 36, né? Uma região de acumulação aqui nos 36. Tem aqui uma rejeição forte aqui nos 34, mais ou menos, é, 34 aqui, ó. Está vendo aqui? Pá, pá, aqui mais ou menos. Ou então, voltando lá para a região de grande acumulação que ocorreu lá nos 30 mil dólares, tá? Ou nos 30 dólares. Em contrapartida, em contrapartida, vamos falar da Jurema. A Jurema é a Jasmine, tá? Em contrapartida, e eu estava olhando ela ontem, porque ela tinha passado, ela estava com um volume de movimentação altíssimo, sabe? Moeda trocando de mão. O que aconteceu com ela, gente? Tá? Aí. Olha a dureza, né? É que o desenho está no outro lá, está no outro gráfico. Mas aqui ontem, ela estava presa nesse aquário, ela caiu, formou uma bandeira de baixa, ela caiu de novo, só que agora o funding dela ficou muito negativo, tá? Se o funding dela continuar muito negativo, é provável que a gente veja um movimento de alta. Agora, se esfriar aqui, e por causa dessa movimentação de 4.27 bi nas últimas 1 de 4 horas aí, esse funding ficar positivo, o treco pode cair muito forte de novo, tá ok? E a terceira que eu queria falar, é a KNC. A KNC está meio que imparável aí, né? A KNC começou a subir que nem uma louca. Mas por quê? Ela teve essa grande queda aqui, e nessa grande queda que antecipou a queda do mercado, né? Não que tenha alguma grande relação. O que aconteceu? O funding ficou assustadoramente negativo. E aí ela começou a subir. E ela começou a subir. E o funding dela ainda está negativo. Se de repente a gente vê o funding dela mudar para positivo, é bem provável que ela devolva aqui tudo que ela entregou, tá? É bem provável que ela dê uma grande pernada aqui até essa região de acumulação. Vai dar aí mais ou menos aí o quê? Um 7, 8%, 6, 7%, tá? Então nesse movimento, voltando aqui no Bitcoin, então a gente espera que ele pare nesse suporte aqui. Se ele parar nesse suporte vai ser uma boa, porque ele vai formar pelo menos um fundo igual ao fundo anterior. Se parar um pouquinho melhor ainda, se não, ele pode vir realmente retestar o canalzinho que ele já vem construindo já tem uns dias. Ixi, vai dar confluência, hein? Vai dar meio que confluência no canal com esse suporte. Então a gente acabou de descobrir uma região importantíssima aqui que é dos 21 mil dólares. Mas qualquer coisa que ele imprinta acima dos 19, 300 é bom. Ah, o Gusman já falou que ele pode vir mais baixo. Cara, pode fazer o que ele quiser, tá? Mas aqui é uma região para a gente ficar super de olho. Vamos ver como é que vai ser o final de semana, tá ok? E no mais, gente, acompanhar essas moedinhas. Porque se ele lateralizar por aqui, ó. Deixa eu vir aqui para uma hora. Se ele lateralizar por aqui, a gente está se aproximando aqui numa hora, numa nuvem de Kimoko verde, que ela já deve estar até maior aqui no gráfico de uma hora. Então pode ser que a gente veja um respiro. Uma hora está batendo sobrevendo direto. O problema é que isso aqui tem uma cara de formação de bandeira de baixa, né? Preço caiu, bandeira de baixa, caiu. Está com uma cara de bandeira de baixa, entendeu? Mas ela tem aqui uma belíssima nuvem de Kimoko vermelha, que eventualmente pode vir aqui e fazer um reteste, alguma coisa assim. Mas esta região, vamos marcar essa região aqui, com um belíssimo pincel, ela virou uma região super, hiper, ultra, mega importante. Eita, não peguei? Uma região super, hiper, ultra, mega importante para a gente ficar de olho aqui, que virou a região dos 21, 21 mil e 100. E vamos observar o que o preço vai fazer quando ele chegar aqui, se ele chegar aqui, tá ok? Então, lateralizando, dando uma boa segurada aqui, olho no funding das titcoins, vamos ver quem está com um grande volume aqui, só por curiosidade. Vamos ver aqui os grandes volumes de quem são. É isso aqui, a internet da roça aqui, está me deixando na mão hoje. Nossa, IF está com 4K de movimentação, não é nada. Aqui, shiba 21 bi, dente 11 bi, hot 6 bi, rsr 5 bi, dodge 4 bi, jasmine 4 bi. Então, essa turma aqui que está acima, dá para até ver, está acima aqui dos 3 bi aqui, turma para ficar de olho, tá ok? E depois, obviamente, quem caiu mais, quem subiu mais, também é bom para ficar de olho. No mais, gente, forte abraço para vocês, um excelente dia e vamos que vamos, bora sobreviver aí.